Eu vou fazer 20 anos de carreira agora em maio de 2018 Eu era novinho, eu era mais novinho Ah, para, vai aqui, eu tô com 42, tá? E a gente cantou muitos anos na noite, pastor E hoje Deus me dá essa oportunidade de estar aqui juntinhos Adorando ao Senhor, cantando esse louvor Já fizeram de tudo pra me fazer parar Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir E jogaram-me no calabouço na tentativa de apagar os sonhos Os sonhos que um dia eu sonhei pra mim Quem sabe canta? Mas o sonho de um crente não pode morrer Mesmo que seja compreendido pelos meus irmãos Podem falar de mim o que quiserem Me obrigar a ficar sozinho Mas Deus garante que está comigo Eu sobrevivi Vamos lá Olha eu aqui Aleluia Ninguém vai me impedir de receber minha vitória Por quê? Pois foi Deus que escolheu e escreveu Pastor Rebeca, a nossa história Aleluia O inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Vamos aqui Olha eu 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 aqui O inimigo até pensou que eu já tinha Presistido Esvalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Depois de três alberdotes de cocaína Mas pra vergonha dele Canta aí, Raguinho Olha eu aqui Aleluia 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 Que vai me destruir Aleluia Aleluia Mesmo que eu seja esquecido Pode ir Pelos meus irmãos Tenho certeza que é um caminho Deus declarou pra mim E quem quiser acredite, espere E quem está vivo acredite e veja É Jeová É Jeová que por me peleja Eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir de receber minha vitória Pois foi Deus que escolheu e escreveu a minha história O inimigo queira O inimigo queira ou não queira Eu estou Luco, vamos lá Olha eu aqui Que paisaginho desse projeto Eu tenho que o som que eu já tinha Que Raquel Existido Esvalhou pra todo mundo Esvalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas pra vergonha dele Olha eu aqui Mas pra vergonha dele Olha eu aqui Mas pra vergonha dele Olha eu aqui